E boas pessoal, daqui está Lúnia para um novo vídeo. Novamente e obviamente no global europeu, neste caso é o Universalis. E tenho aqui uma grande justificação para dar. Antes de mais, tu que estás a ver este vídeo, eu vou trazer vídeos com o Facecam, ok? Vai ser o update do canal e vou explicar neste vídeo a minha ausência, ok? No próximo vídeo vou detalhar mais o porquê da minha ausência, mas neste vídeo vou explicar aqui um bocado por alto o porquê de realmente a série que estava a acontecer ter terminado de repente, ok? Só para deixar aqui claro, essa série vai continuar, ok? Essa série vai continuar 100% absoluta, mas indo direto ao assunto. Para quem não sabe e acredito que muita gente não saiba, só o pessoal mais chegado em The Guild, eu realmente tive problemas, problemas não maus, simplesmente eu mudei de casa e agora neste momento estou a morar sozinho, ok? E houve muita remulação, tal como mudar o chão, pintar a casa, arranjar os compartimentos da casa. É a minha própria casa, neste caso é o quarto andar da minha casa e foi totalmente remodelada. Fiquei sem internet, sem computador por um X tempo, ok? E como podem estar a observar, realmente é um motivo válido, é um motivo mais forte do que eu na altura. Não foi um motivo de lazer, não foi como antigamente no Fortnite, que eu quis jogar Fortnite e caguei no Magic, não. Isso não está a acontecer, nem isso poderia acontecer com o chão nível 105 num servidor global, ok? Fora os chás que eu tenho aqui em plano, mas é basicamente esta a justificação que eu vos tenho para dar e posso mostrar no próximo vídeo mais detalhadamente como é que está aqui a minha casa. Claramente é fixe vocês verem algo mais sobre mim, verem também a minha webcam. Acho que é mais interativo, é mais confiante, é mais sólido. Os vídeos vão ter muito mais interação, vai ser uma coisa mais bem desenhada para vocês. Se já até agora foi, ok? Vai ser ainda melhor. O que eu vos posso dizer é que realmente o conteúdo vai explodir. Porquê? A parte da facecam para mim é incrível também, mas o facto de eu ter montado um setup aqui incrível, vocês vão ter a oportunidade de ver o meu setup também no próximo vídeo. Simplesmente então espalhem pelos vossos amigos, quem estava no global europeu, neste caso Universalis, quem estava aqui na 2GeekRail. A Guild está nos Reds. A Guild foi para os Reds, ok? Neste caso eu vou mudar agora para os Reds, agora mesmo. Só entregar aqui então o biólogo rápido, rápido. Ok, faltam-me 11 ramos vermelhos. Enfim, já podia ter isto aqui mais que feito. Mas resumindo então pessoal, eu tive realmente um problema enorme nisto aqui. E há outra coisa, também estou num novo projeto da minha vida. Estou numa nova fase em que tenho algo em grande da minha vida, algo ao qual estou bastante entusiasmado. Tem a ver com muitas coisas interessantes da minha vida. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer a quando a fazer, ok? Em breve. Neste momento não, não é uma coisa oportuna falar agora. Tenho que justificar a minha ausência. Mas para quem não sabe, há aqui uma NPC que dá para vocês mudarem de reino gratuitamente. Vocês só têm que estar sem Guild. Não podem estar casados. E têm que usar 500 capas. Neste caso, os 500 capas venham ter comigo que eu ofereço os 500 capas para vocês mudarem de reino, ok? Portanto pessoal, vermelhos é onde está a Guild. Neste momento há uma maneira de o fazer gratuitamente. Portanto aproveitem-se, senão mais tarde vão ter que fazer com o dinheiro real, ok? Para todo o movimento que estava criado, nós estávamos com uma Guild enorme em Portugal. No servidor global europeu, ou seja, na Europa, é o servidor mundial, estávamos com uma Guild portuguesa de 60 mais pessoas, ok? Mais de 60 pessoas. Portanto, isso vai continuar agora. A minha ausência já abalou um bocado. Houve muita gente que deixou de ter pica. Mas é para voltar em grande. Este liker vai para 120. Aquele projeto que eu falei anteriormente, que realmente é um feedback incrível. E vocês podem ver neste print. Quase 4 mil views. Muitos likes. Comentários incríveis. Pessoal, isto vai continuar. Eu vou fazer um corpo do zero com cura, ok? Casados. Mais a minha ninja de nível 80 a Crash Crash. Quase a ser tipo o End. Mais o Kangaskhan. Mais o Kingdra. Que é o surar. Mas, pessoal. Não há melhor conteúdo que isto neste momento aqui no oficial. Tenho certeza que depois vou trazer o melhor conteúdo de sempre. Claramente o melhor conteúdo que eu vou ter na minha vida. Para sair agora à explosão. Vai ser como? Com o Facecam, ok? Portanto. Entusiasmo. Peço-vos imensões de desculpa mais uma vez. Foi o motivo mais forte. Portanto. Agora volta à carga. É voltar à carga. Ok. Married. Estou casado, ok? É verdade. Estou casado, pessoal. É verdade. Mas, já. Vou agora descasar. Custa um bocado. Estou a ver que o reino continua com bastantes lojas. Apesar de não ter tantas. Acho que muita gente mudou para os amrelhos e para os vermelhos. Sinceramente, está-me a parecer que sim. Ok. Diversiar. Ok. Yes. Fogo, meu. Sério. Pessoal. Atenção. Eu tenho muitas contas nos azuis. Vai ser uma complicação tremenda estar a mudar tudo e tudo e tudo e tudo e tudo. Mas, bora fazer acontecer. Estar nos redes é uma mais-valia poder vir aqui aos azuis e fazer grandes invasões para vídeo. Também estou um bocado farto estar nos azuis. É sempre a mesma coisa. O mesmo reino. As mesmas pessoas. Honestamente, eu preferi amarelos. É um reino que eu adoro amarelos. É tipo um reino que me fascina por dentro. Foi o reino que eu comecei neste jogo. As pessoas não mudaram para os amarelos. Portanto, eu não vou fazer nada sobre isso. Ok. X. Yes. Perfeito. Pessoal, estamos a mudar para os vermelhos. E neste caso, vamos estar outra vez na nossa guilde. Ok. É aqui que está todo o pessoal. Por favor, avisem. Se vocês jogavam isto e tinham amigos a jogar isto, avisem que estamos a mudar de reino. Ok. Mas, pessoal. Como vos disse, vou já trazer mais novidades no próximo vídeo. Mais detalhadamente do que é que aconteceu. Volto a repetir. Vou dei de casa, pessoal. E também me aconteceu uma coisa na minha vida que realmente é positiva. E vocês vão ter a oportunidade de saber o que é que está a acontecer comigo. Alguém grande. Ok. Confiem em mim. Quanto aqui ao Metin2. Estamos de volta. Ok, pessoal. É para rasgar com aquela série. Claramente vai ser uma coisa incrível para vocês verem. Vai ser o melhor projeto que eu tive aqui. E certamente vocês vão adorar. Ok. Neste momento está a decorrer alguns eventos. Como o Hockey. E como o evento do Natal. Pessoal. Mais novidades em breve. Tenham-me atentos para o canal. Ok. Falem comigo no Skype. Skype na descrição. Steam na descrição. TeamSpeak the Guild. Peçam-me por Skype. Ok. Mais uma vez. Vou também afirizar aqui uma coisa que eu não afirizei. O PT teve junção. Eu vou avaliar essa junção também num vídeo em breve. E falar sobre. Ok. Eu posso começar a fazer uma série lá. Caso vocês queiram. Não é uma coisa que eu vá seguir mesmo à risca. Mas posso fazer uma série pelo fã. Ok. Com dicas iniciais. Coisa que eu não sei se me apetece muito. Mas por vocês farei. Tenho lá imenso yang. Tenho lá imenso yang e contas, pessoal. É uma coisa incrível. Caso alguém esteja interessado em comprar grandes, mas grandes quantias de yang e items e contas no PT. Fale comigo. Portanto, aqui no Global Europeu também estou a vender yang. Portanto, podem falar comigo à vontade. PM em qualquer sítio. Pessoal, podem deixar também o Instagram aqui no vídeo. Ok. Para vocês seguirem e perceberem o que é que eu ando a fazer. E isso, pessoal. Fiquem atentos ao próximo vídeo. Uma numa talunha. Fiquem bem. Grande abraço.